Ronda Policial comigo, os principais assuntos, bronca no ar. Duas pessoas foram presas suspeitas de roubo no bairro Siqueira Campos, zona oeste da capital. Durante patrulhamento pelo local, os policiais foram abordados por populares informando que um veículo teria sido roubado por homens armados na avenida Rio de Janeiro. Os militares realizaram diligências e localizaram suspeitos que estavam com objetos pessoais da vítima. Com um dos homens, foi encontrado um revólver calibre 22 com munições. O veículo da vítima foi localizado nas proximidades na avenida Desembargador Mainar. O caso foi encaminhado à central de flagrantes.